Música Quando eu cheguei em Nova Iorque, Cobb Zepo me procurou. E no primeiro dia, me encontrei com ele na 5ª Avenida e ele me levou para a casa do amigo dele para conversar. Ele queria me convencer, me pedir para ajudar no projeto dele, que estava sendo criticado. O projeto dele, que ele via, tinha o terreno da ONU, ele botava a grande assembleia no centro do terreno. E tinha um prédio alto do lado. Então, eu não gostava muito do projeto. Passou uma semana, o Arson me procurou. Seu Oscar, você não veio aqui para ajudar o Cobb Zepo. Você veio para fazer o seu projeto como os outros. Eu peço para você começar o trabalho. Eu falei com ele e ele me disse, você vai fazer a confusão. Eu peço para você. Eu peço para você. Você vai fazer o seu projeto. A CIDADE NO BRASIL